Shalom Aleir, sejam bem-vindos, né? Shalom Aleir, a paz seja sobre todos. Aqui mais uma vez eu, Cláudio Yehuda, pode me chamar de Cláudio ou me chamar de Yehuda, fica à vontade. Vamos fazer aqui um vídeo hoje, onde a gente vai tratar de um assunto muito interessante, um assunto muito bacana. Eu vejo muitas pessoas da Restauração, não muitas pessoas, uma pessoa na verdade, e algumas outras, mas especificamente uma pessoa que usa muito a passagem do profeta Ezequiel, 40, deixa eu ver qual é o capítulo, 41, isso mesmo, Ezequiel 40, na verdade. Para poder dizer que quem entrou lá no templo, na porta fechada, foi o Mashiach, e que isso prova que ele é Adonai, que ele é Iri-Re-Va-Verê. Então a gente vai ver aqui, à luz das escrituras, se isso é verdade ou não. Estou aqui lendo o texto, eu não vou ler o texto inteiro com vocês, porque o texto é muito grande, muito grande mesmo. Eu vou ler apenas uns trechos, mas eu recomendo a vocês a lerem todo o livro de Ezequiel, lerem todo o livro, o livro é fantástico, é o profeta que foi destinado às duas casas de Israel, então vale muito a pena ler. Estou lendo aqui com a minha bíblia israelita, já estou evitando usar as bíblias pagãs. Para quem não comprou a sua ainda, adquira a sua, enquanto ainda está ganhando esse livro, a promoção está acabando, logo não vai ganhar mais o livro, esse livro aqui é maravilhoso, ele também fala sobre essa profecia aqui, quer ver? Deixa eu achar aqui. Mas eu ainda não li o livro todo, eu estou com muita coisa para fazer, e olha que eu estou desempregado, estou desempregado, mas eu estou cheio de coisa para falar aqui, na página, ele vai falar sobre essa profecia, está na página 97 do livro, acho que dá para vocês verem, esse livro aqui é muito bom. Terminando aqui o vídeo, eu vou até ler essa leitura, a profecia da porta dourada, a profecia da porta dourada, Yeshua se cumpriu, então a gente vai ver essa profecia aqui, não na verdade é a profecia, a gente vai ver aqui, se essa passagem realmente prova que Yeshua é Adonai, que Yeshua é o Criador, então a gente não vai ler tudo, tá bom? Deixa eu ver, já falei muito, dois minutos de vídeo, vamos logo à leitura. A gente vai ler alguns trechos, tá bom? Tem pessoas que defendem que o Eterno, que o Filho do Homem, que Yeshua é o Adonai, e eu deixo bem claro que isso não é bíblico, só existe um Criador, somente Adonai, e somente Hachem é Criador, lembrando que Hachem significa o nome, bendito seja ele, então o nome, o Criador, somente ele, criou todas as coisas. Yeshua é uma criação do Eterno, não é um homem comum, nem igual a mim, vocês, ou igual aos outros profetas, foi o maior de todos, o maior ungido de Adonai, mas não é o Criador. A gente vai ler aqui, bem no comecinho de Ezequiel, capítulo 40, bem no 1 mesmo, lembrando que eu não vou ler tudo, porque o texto é muito grande, olha quantas páginas, e isso porque eu não vou ler, ainda vou passar algumas folhas, é enorme, se eu for ler tudo, eu vou ter meia hora de vídeo. Embora esse é um estudo muito complexo, deveria ler tudo, né? Mas vamos lá. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano 10º do dia do mês, do ano 14, depois qual cidade foi conquistada. Naquele mesmo dia veio a mim a mão de Adonai, e em visão o Criador me levou à terra de Israel, e me pôs sobre um monte muito alto, sobre a qual havia, com um que edifice a cidade da banda do sul, e levou-me para lá, e veja um homem cuja aparência era de bronze, tendo na sua mão um cordel de linho e uma cana de medir. E ele estava em pé na porta e disse, Filho do homem, vê com os teus olhos, e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu leve tudo o que eu fizer, porque para ti mostraste esforço tudo o que foi trazido, e anuncia a casa de Israel tudo o que vistes. Então aqui a gente está vendo que Ezequiel, Erequiel, ele estava no cativeiro da Babilônia, ele foi levado para o cativeiro, e veio a ele a mão de Adonai, o Criador, ele disse claramente ao Criador, aqui está o tetragrama e eu estou dizendo Adonai. Veja lá, no ano 25 do nosso cativeiro, veja, no nosso cativeiro ele estava no cativeiro, do ano décimo, no décimo dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada, depois que a cidade foi conquistada, ele já tinha sido levado, né? Naquele mesmo dia veio a mim a mão de Idre Vavre, de Adonai, e em visão, tá bom? E em visão, o Criador me levou à terra de Israel, ele não disse que uma chia, que um anjo, não, ele disse que o Criador me levou à terra de Israel. Você que tem a Bíblia israelita, pode acompanhar aqui meio direto nela, se você tiver uma Bíblia grega, que eu não tenho mais aqui, não sei, aí vai estar talvez Senhor, ou vai estar Deus, não sei, você pode baixar também o aplicativo da Bíblia israelita, de graça, para quem está sem condições, só procurar na Play Store, e para quem tiver interesse em adquiri-la, tem o link na descrição aí, ou pode me chamar também no WhatsApp, tá bom? Que eu dou mais detalhes para vocês. Então aqui a gente já viu que ele estava no cativeiro, o Criador o levou, e veja que pareceu um homem cuja aparência, olha o mosquito chato na hora do vídeo, e um homem que tinha aparência de bronze, quer ver? E pôs no monte muito alto, sobre o qual havia, como que um edifício dessa cidade, e da banda do sul, e levou-me para lá, e veja, um homem cuja aparência era do bronze, o homem que tinha aparência de bronze, ele tinha uma fita de medida, e aqui eu não vou ler para vocês tudo, porque aqui ele vai falar sobre as medidas, e ele mostrou todo o templo para Ezequiel, tá bom? Ele levou Ezequiel, Ezequiel viu todo o templo, então vocês podem ler aí vocês, tá bom? Então a gente vai pular do 40 para o 43, e no 43 vocês vão ver, olha bem, lembrando que lá no 42, não, lá no 40 mesmo, veja que naquele dia, a mão de Adonai do Eterno me levou, em visão, e o Criador o levou, o Criador o levou, depois ele viu um homem, cuja aparência era de bronze, veja que aqui você tem duas pessoas, o Criador o levou, e ele viu um homem, cuja aparência era de bronze, o Criador e o homem de bronze, duas pessoas distintas, não são o mesmo, duas pessoas distintas, tá bom? Então vamos para o 43, vocês podem ler todo o contexto aí, que vocês vão ver o que eu estou falando, não é mentira, no 43, continuamos em Ezequiel, capítulo 43, Então me levou a porta, a porta que dá para o oriente, e a grandeza do Criador de Israel vinha do caminho do oriente, veja que a grandeza do Criador vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra esplandecia com a grandeza dele, e a aparência da visão que tive era como a da visão que tive quando ele destruiu a cidade, e eram as visões como a que tive junto ao rio Kebar, por quê? Porque ele teve outras visões no rio, quando Ezequiel teve as visões, então veja que ele disse, que me levou até a porta, a porta do oriente, e a grandeza da Onai vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como de muitas águas, era muito forte, muito barulho, ele quer dizer, tipo, você imagina muitas águas, você vai ver aquele barulho de cachoeira, muito barulho, era algo grandioso, é isso que ele quis dizer, que a voz era grandiosa, era majestosa, era enorme, então, e era como a visão que ele viu na beira do rio Kebar, e caiu o rosto em terra, e a grandeza de Idre Vavere, de Adonai, entrou no templo, pelo caminho da porta oriental, frisam isso daqui, isso é muito importante, muitos dizem que o Mashiach é o eterno, que ele entrou pela porta, mas não é isso que diz na bíblia, a bíblia israelita, ela é uma bíblia traduzida direto de manuscritos antigos, e do hebraico, ela não foi feita, traduzida de bíblias gregas, tá bom, ela é traduzida diretamente do hebraico, a luz do hebraico, e a luz de manuscritos antigos, contendo milhares de correções, milhares, não, contendo dezenas de correções, mais de 800 correções, então veja, e no 4, e a grandeza de Adonai, entrou pelo caminho da porta oriental, a grandeza de Adonai, de Idre Vavere, bendito seja ele, entrou pelo caminho da porta oriental, e levantou-me o rua, e levou-me ao ato interior, e a grandeza de Adonai, encheu o templo, veja, a grandeza de Adonai, a grandeza de Idre Vavere, encheu o templo, e uma voz que veio da direita, de dentro do templo, e um homem se achava em pé junto a mim, veja, a grandeza de Adonai entrou, e um homem que estava de pé, achava-se diante dele, e disse-me, filho do homem, este lugar é meu trono, prestem atenção, como que é tudo muito simples, é muito simples, a questão é só usar o bom senso, as pessoas elas não leem, ou elas leem, e querem empurrar aquilo que não está escrito aqui, para favorecer a crença delas, que por exemplo, que Adonai e Machia são o mesmo, sendo que as escrituras deixam claro, por isso muitos de Erudim, criticam muitos que não são ortodoxos, por serem idólatras, porque dizem que Adonai é o filho, e Adonai não é o filho, então pessoal, como a gente viu aí, e a grandeza de Adonai, encheu o templo, e ouvi uma voz que vinha da direita, e um homem se achava de pé, diante de mim, e disse-me, filho do homem, este lugar é meu trono, as plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos Bnei Israel, para sempre, e a casa de Israel, não contaminarão mais, o meu nome Kadosh, nem os seus molequinhos, nem as suas prostituições, então aqui vocês podem continuar lendo, aqui a gente vai ver claramente, que o Eterno, a sua glória encheu o templo, e o Eterno, ele falou através, da boca deste homem, que estava lá, ali o homem falava em primeira pessoa, mas ele representava Adonai, não quer dizer que ele seja o Adonai, então você vai ter que dizer que Adonai é um homem, e então, não é, você vê que a presença do Eterno, encheu o templo, e veio uma voz e dizia, este homem, ele fala, o Eterno falou atrás, através dele, assim como ele falou, através da Sasha Ardente, quando Moshe viu, assim como Isaías, viu a visão de Isaías, sentado no seu trono, então o Eterno fala, através de anjos, de pessoas, não quer dizer que ele seja de pessoas, não quer dizer que ele seja de anjos, tá bom, é só você ler o texto, que você vai entender claramente, que este homem, que Erequiel viu, não é o Eterno, e sim o Eterno falava, através dele, porque o Eterno, ele não é um homem, ele não tem corpo de homem, o próprio Eterno disse, que não é homem, porque é que minta, e aqui Isaías diz claramente, que um homem, achava-se de pé, diante de mim, e disse, meu filho do homem, este lugar é o trono, das plantas dos meus pés, onde habitarei, no meio de Israel, para sempre, e não contaminarão mais, o meu nome, Kadosh, então o Eterno falou, através desse homem, esse homem, tudo indica, que esse homem sim, é o Mashiach, e a gente vai ver, porque que o Sônia é o Mashiach, agora a gente vai pular, para o capítulo 44, eu estou pulando, porque se for letrida, fica muito grande o vídeo, então eu estou abreviando, tá bom, mas vocês leem, todo o contexto, então a gente está aqui, em Zéquiel, o capítulo 44, veja o que vai dizer, no 44, então me fez voltar, para o caminho, da porta exterior, do lugar sagrado, ao qual, olha para o oriente, e estava fechada, e disse-me, e de Reva virrei, essa porta, se for fechada, não se abrirá, nem entrará por ela, homem algum, veja como que o Eterno, não pode ser, este homem, que falou com ele, aqui no capítulo 44, versículo 7, versículo 6, então ouviu uma voz, ó, Ezequiel 43, capítulo 6, então ouviu uma voz, então uma voz direita, veio a mim, dentro do templo, e um homem, achava-se de pé, junto a mim, e disse-me, filho do homem, este lugar é meu trono, eu acho que um dos meus pés, onde habitarei, no meio dos Bnei Israel, para sempre, e na casa de Israel, e não contaminarão, mais meu nome, Kadosh, então aqui era um homem, agora a gente vai para o 44, Ezequiel 44, versículo 1, então me fez voltar para o caminho da porta exterior, do lugar sagrado, veja bem, do templo, a qual olha para o oriente, e estava fechada, e disse-me, não é o homem que disse, não é o homem que disse, não é o homem de linho, que ele viu, e disse, essa porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela, homem algum, porque o eterno, de Israel, entrou por ela, e ficará fechada, somente o príncipe, se assentará ali, veja bem, somente o príncipe, quem é que disse aqui no 43, no 43, veja como que tudo é muito simples, é que as pessoas querem favorecer as suas crenças, e assim elas distorcem o que disse a palavra, e não é o que a palavra está dizendo, a palavra está sendo clara, eu sei que isso é um pouco confuso, mas é muito fácil, porque eu tenho que ir e voltar, para poder ficar um entendimento fácil, em Ezequiel 43, que é Ezequiel 43, versículo 6, a gente tem que frisar isso, mas antes disso, veja bem, Ezequiel 43, olha, então levou-me a porta, que dá para o oriente, Ezequiel 43, 1, então levou-me a porta, que dá para o oriente, e a grandeza do Criador, vinha do caminho oriente, e era uma voz, você viu aqui, no 43, versículo 2, e aqui no 43, então me fez voltar para o caminho, no 44, me fez voltar para o caminho, o lugar sagrado, a qual para o oriente, veja bem, o oriente, e da porta estava fechada, e disse-me, E de Revaverê, essa porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela, homem algum, porque E de Revaverê, o eterno de Israel, entrou por ela, e ficará fechada, somente o príncipe, se assentará ali, para comer o pão, diante de Adonai, diante de Ederê, E de Revaverê, então aqui, está muito claro, não tem segredo nenhum, é muito simples de entender, vocês viram que no versículo, no capítulo 43, versículo 6, eu ouvi uma voz, e tinha um homem, ali diante dele, e esse homem falou na primeira pessoa, porque o eterno falava, através dele, e esse homem disse, eu sentarei aqui no trono, para toda a eternidade, e agora você vê, que o eterno está lá, porque disse que a glória, a glória de Adonai, e encheu o templo, então, o eterno, a glória dele, estaria no templo, junto com o filho, junto com esse homem, o príncipe, a glória, não é três, não é pai, filho, Espírito Santo, não existe essa doideira, e também não existe um pai, que é dois, o pai, o Adonai, e o príncipe, o pai, e o filho, o próprio filho, é chamado de príncipe da paz, ele é chamado de senhor, dos exércitos, nas bíblias gregas, pagãs, ele é chamado de príncipe da paz, não de senhor dos exércitos, senhor dos exércitos, é o próprio Adonai, então, eu recomendo vocês lerem toda a passagem, vocês vão entender claramente, e aqui, e este lugar, no 43, versículo 7, então disse-me, filho do homem, este lugar é meu trono, o homem dizendo, este lugar é meu trono, onde as fãs do meu pé, habitaram em meio deste tipo, para sempre, aqui o eterno dizendo, então vocês viram que é muito claro, no 44, fica claro, que este homem, é o príncipe, não é o pai, então me fez voltar, para o caminho da porta exterior, e lugar sagrado, a qual eu olho para o oriente, e ela está fechada, e disse-me, Idre, essa porta ficará fechada, e não se abrirá, nem entrará por ela, homem algum, porque, Idre, o eterno de Israel, entrou por ela, e ficará fechada, somente o príncipe, se assentarar ali, e comerá o pão, diante de Idre, Vavere, então aqui ficou muito claro, e vocês podem ver, como que é os dois, porque a glória de Adonai, entrou, no 43, versículo 4, no versículo 5, e levantou-me Urua, e me levou, ó, Ezequiel 43, versículo 5, e levantou-me Urua, levantou-me o espírito, e levou-me ao, ao, átrio interior, e a grandeza, e a grandeza, de Idre, Vavere, encheu o templo, então a grandeza dele, o espírito dele, o Urua dele, estava lá dentro, o Urua dele, estava lá dentro, e por que que, e por que que Ezequiel disse, que levantou o meu Urua, porque ele mesmo diz, que ele caiu com a face no chão, quando ele viu a grandeza de Adonai, então quando ele diz, que a face dele caiu, quando ele viu a grandeza de Adonai, com certeza o semblante dele caiu, ele ficou, arrebentado, porque a grandeza da Adonai é muito grande, então levantou o meu Urua, levantou o meu espírito, levantou o meu ânimo, ele levantou, então o Eterno levou ele para lá, lá ele viu um homem, a qual é o príncipe, e o Eterno, falou através da boca desse príncipe, porque a Urua do Eterno, o seu esplendor, estava lá dentro, junto com o anjo, ou o anjo, não, junto com o machia, o príncipe, então fica muito claro ali, em Ezequiel, a partir do Ezequiel, vocês podem ler a partir do 40, que esse homem que estava lá, que falou em primeira pessoa, não era o Adonai, era sim o príncipe da paz, a qual o Eterno falou através de sua boca, mas você vê que a grandeza de Adonai encheu o tempo, e nisso estava o homem, e quem passou pela porta, não foi este homem, veja que o homem não passou, quando ele entrou o homem estava lá dentro, quem passou pela porta, foi a grandeza de Adonai, isso aqui está muito claro, eu vou terminar já o vídeo, só para mostrar a vocês, então levou-me a porta, para o Oriente, a grandeza do Criador de Israel, vinha do caminho do Oriente, e sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra respondecia com a grandeza, e a aparência da visão era como a visão que tive, enquanto a cidade era destruída, e era a visão que tive junto ao rio Kebar, e caiu meu rosto em terra, viu o rio, o rosto dele caiu, e a grandeza de Adonai entrou no templo, pelo caminho da porta oriental, veja que maravilha, e a grandeza, e o que é Bar, e caiu meu rosto para o terra, e no versículo 4, e a grandeza de Idre Vavirê, não homem, não príncipe, não anjo, e a grandeza de Idre Vavirê, entrou pelo caminho da porta oriental, quem entrou pelo caminho da porta oriental, a grandeza de Adonai, entrou pelo caminho da porta oriental, aí no 44, vocês vão ver aqui muito claro, então me fez voltar pelo caminho exterior, e o lugar sagrado, a qual olha para o oriente, e estava fechada, e disse-me, esta porta ficará fechada, não se abrirá, nem entrará por ela, homem algum, porque Idre Vavirê, entrou por ela, então, vocês viram aqui claramente, que o eterno falou, através desse homem, que tinha aparência de bronze, ele falou em primeira pessoa, mas não era ele, este homem é o príncipe, somente o príncipe se assentará, e comerá o pão, junto com Adonai, porque a presença do eterno, estará no templo, como a presença do eterno, sempre esteve no templo, muito antes disso, quando estava lá, Davi, Salomão, quando a Arca da Aliança, era carregada, a presença de Adonai, sempre esteve, junto da Arca da Aliança, que ficava dentro do templo, então, não há a menor dúvida, que o eterno habitará para sempre no templo, então, haverá-se um terceiro templo, não tem como negar isso, esse templo será construído, quem ou como, ou quando, não sei, mas haverá um terceiro templo, e o Mashiach reinará para sempre nesse templo, e Adonai estará no templo também, porque a presença do eterno estará lá, espero que tenham gostado do vídeo, quem gostou do vídeo, já deixa o seu like, curtamente compartilha, se inscreva no canal, eu peço que compartilhe esse vídeo no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais, para ajudar o canal a crescer, ajude aí a chegarmos a mil inscritos, para que mais pessoas possam a ter conhecimento dos estudos, e mais pessoas saem da idolatria, para ficar dizendo que o Mashiach é o pai, sendo que a gente sabe que isso é inadmissível, e não tem respaldo bíblico para isso, quando você lê, tirando o óculos da religião, e lendo de forma clara e limpa, você vê que o homem ali não era o eterno, o eterno falou através dele, mas ele não era o eterno, porque ele mesmo diz, somente o príncipe se assentará lá, e comerá o pão junto com ele, junto com o eterno, tá bom? Então, fiquem todos na paz, que Urua Kadosh esteja sobre a sua vida, muitas bênçãos, coisas boas, e que Urua venha fazer milagre na sua vida. Até a próxima, xalão, xalão.